Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Olha galera, hoje estou aqui nesse sítio aqui, pertinho aqui de casa mesmo Nós estamos dando um grau aqui nessas estacas, aí está cheio de arame O menino vai botar um gado aí, né? Aqui essas estacas aqui estão cheias de aspressor Aqui é onde bota sal, né? O gado Essas estacas estão cheias de aspressor, é só virar aqui e botar Está virado assim para o gado não quebrar Está virado assim para o gado não quebrar, mas é só virar e botar sal Ou nada de cima ou nada de baixo aqui, que é mais para fazer sombra E aí estamos por cá, pertinho aqui de casa mesmo, nós vamos olharmos na água aqui Olha, cheio de piqueta, aqui tem arame, esses arames nós estamos tirando tudo Estamos tirando os arames, tudo que é para o gado não pisar, que não vai molhar agora, né? Não vai molhar agora, deixa esse arame aqui Que é para nós ver, fica mais fácil para identificar ele Ontem foi uma luta retada aqui E aí nós vamos ver aqui as águas aqui, né? Pois é, galera Estamos por cá aqui no meio desse pastão, aqui é tudo pasto Vamos botar gado aqui, né? E aqui é para botar ração, sal Estou caminhando rápido aqui, que eu estou indo ver onde nós colocamos cano aqui Onde nós colocamos cano aqui, olha Mas eu estou olhando aqui Isso aqui tem um cano, olha Nós colocamos aqui ontem e agora nós vamos ver se tem água Como é que está por aqui, né? Vocês acompanhem aí, deixem like no canal, olha Chapadão amanhã se enverrando e depois esquenta Então, meu povo, como eu estava falando, já estou aqui embaixo na roça Nós estamos dando um grau aqui nessa cerca, olha Para botar gado, né? O gado vai ficar do lado de cá, os aspressores aí, olha Esse terreno todinho, não sei se dá para vocês verem É molhado pelos aspressores, né? Mas por enquanto está ligado aí, só para botar água mesmo, né? Só para tirar o lodo, dá uma limpada, porque não vai molhar agora E vai botar o gado aí dentro, né? Aqui é pura tapa, né? Bota o gado em uma parte que está mais verde Vocês podem perceber que tem uma parte verde, outra seca Vai botar o gado na seca Quando o gado comer a parte seca Aí vai para o lado que está verde e dá tudo certo O setãozão está seco, galera Seco, seco mesmo E a gente vai dar uma correria aí, porque tem muito arame solto por aí A gente ainda já pegou alguns, para consertar a cerca, né? E aí vocês vão vendo aí O nosso trabalho aqui Estou aqui com o martelo aqui, dando um grau aqui Apertando esses fios aqui Dessa cerca, eu vou subir até lá Estou aqui com as ferramentas Enfim, um bocado de trem aqui Que é para nós trabalhar E vocês vão vendo o desenvolvimento, beleza? Mais tarde se der certo, eu vou mostrar a ordem para vocês ali Não está em funcionamento, porque o gado ainda não chegou Mas eu vou mostrar a ordem para vocês ali Top de linha Show de bola, beleza? Eu vou cuidar aqui Porque é sete e meia da manhã, tem que trabalhar Valeu, meu povo? Continuamos aqui Daqui a pouco eu mostro a ordem para vocês aí Então, galera Mostrar para vocês aqui a ordem Estou chegando agora, uma hora da tarde, né? Acabei de chegar aqui agora A ordem é desativada Está chegando um gadozinho do rapaz aqui Mas é um gado solteiro, né? É umas noviazinhas aqui Aí, ó A ordem é essa daqui, ó Aqui a ordem, ó Para quem não sabe o que é a ordem É onde tira o gado Através de aparelho, né? Onde tira o leite do gado através de aparelho, né? Não tem como mostrar agora Mas Chegar gado de leite aí Quando O tempo melhorar Que tiver pasto bom aí, verde Com certeza eles vão botar gado Vão botar gado aí mais, né? Porque aqui é molhado Para o sistema de regração, como eu falei Olha como os bichinhos caem para dentro Tudo magro Mas o pasto está seco Mas está bom, né? Beleza, meu povo? Pois é Aqui é onde fica a ordem Onde tira o gado do leite Onde tira o leite do gado E por aí vai Você está doido, menino? Aí, ó Tudo elétrico O aparelho que liga Fica aí dentro Está guardado aí Olha aí, galera O pastão tem comida com força Só está tudo seco Esperando Deus mandar chuva, né? Mas com a fé em Deus Vai dar tudo certo Valeu, meu povo? Chama no like aí Um abraço Estamos juntos e misturados Se a ordem estiver funcionando aqui Algum dia estiver por aqui Nós mostra tudo aí Dá tudo certo Deixa um abraço para nós aí Que eu vou trabalhar agora, galera Tchau Tchau